Você começa a navegar agora pelo Ondas Impressas, o seu podcast quinzenal sobre o Universo da Impressão. Olá, olá, militantes da impressão, eu sou Tânia Galuzzi e comigo, iniciando os trabalhos de 2023, Hamilton Costa. Olá, pessoal, olá, Tânia, mais um ano, nova temporada, novas possibilidades, novos horizontes, vamos lá, vamos lá. Gente, muito legal estar aqui com vocês, abrindo os microfones para assuntos que interessam a quem orbita nesse imenso universo da impressão. Para quem está conhecendo o Ondas Impressas agora, deixa eu pontuar algumas coisas. Primeiro, este é um canal independente que se propõe a empoderar todas as pessoas que trabalham direta ou indiretamente com impressão. Mas empoderar como? Disseminando informação de qualidade, discutindo assuntos relevantes para empresários, profissionais de venda, técnicos, criativos, designers, operadores de máquina, empreendedores, acadêmicos, de todos os segmentos e nichos de mercado, pessoas que de alguma forma lidam com a impressão em algum momento da sua cadeia produtiva e em qualquer suporte. É a impressão? Interessa para a gente. Além de empoderar o que nós chamamos carinhosamente de militantes da impressão, nós batalhamos pela valorização dos impressos e pelo desenvolvimento desse mercado. Para fazer isso, a gente lança a mão da nossa própria experiência. Eu sou jornalista de formação e escrevo sobre o setor há mais de 30 anos. Talvez você me conheça das páginas da revista Abigraf. Eu estou nesse barco há um pouquinho mais de tempo. Estou há 50 anos completando neste ano, mas aqui eu comecei novinho, evidentemente. Gerindo empresas nacionais e internacionais, a terra de consultoria, fazendo artigos, escrevendo livros, colaborando com revistas, dirigindo associações, fazendo pesquisas. Enfim, a gente mexe um pouquinho com o setor. Então, além da nossa própria bagagem, nós contamos com convidados, normalmente com um largo conhecimento no tema da vez. Eles nos ajudam a entender um pouco mais sobre o assunto do episódio. Outra coisa importante é que nós somos um canal independente. Isso significa que não somos vinculados a nenhuma marca ou entidade do universo da impressão. Aliás, fomos o primeiro podcast independente, dedicado ao universo da impressão, em toda a América do Sul, pelo menos. Exato. Aproveitando esse gancho, para você que é neófito, para você que é novato em ondas impressas, deixa eu te contar que tem outras três temporadas para você manatonar. A gente está em todos os canais de streaming de áudio. É só procurar ondas impressas. São mais de 60 episódios sobre os mais variados assuntos. Vale muito a pena dar uma olhada. E aproveitando que a gente está falando ondas, quero convidar você, nosso ouvinte, para fazer parte da comunidade de militantes da impressão. Como? Seguindo e conversando com a gente pelas redes sociais. Instagram, LinkedIn, Twitter. Inclusive, a Milton Ondas cresceu muito no LinkedIn nos últimos meses. Nas redes, nós compartilhamos quase que diariamente as principais notícias do setor. E esse conteúdo B2B encontra muito respaldo no LinkedIn. Então, eu vou aproveitar para mandar um salve para todo mundo que tem conversado com a gente por lá. Que tem curtido nossas postagens e compartilhado nosso conteúdo. São mais de duas mil pessoas que seguem a gente no LinkedIn. Para destacar esse povo, eu vou mandar um beijo para o Kleber Orcioli, gerente de marketing da Imprimax e responsável pelo marketing da Saturno Tintas. Beijo, Kleber. Obrigada pela mensagem. Você também pode conversar com a gente pelo e-mail. Ondas Impressas Podcast e arroba gmail.com Bom, vamos ao tema desse primeiro episódio de 2023. Hoje... Não, peraí. Antes, eu quero fazer uma referência aqui. Estamos estreando no dia 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher. Então, para quem está ouvindo este episódio na estreia, um salve para todas as mulheres desse mundão. E beijos especiais para as militantes da impressão. Salve, mulherada. A gente é foda mesmo. Parabéns, parabéns, parabéns. Boa, obrigada. Agora sim, vamos falar de metaverso, né, Milton? É isso aí. Hoje nós vamos mergulhar nesse tema. Com a ajuda do Clóvis Castanho, amigo meu e parceiro de muitos anos, e também da Tânia. A gente vai procurar entender o que é o metaverso e o que o metaverso tem a ver com a indústria de impressão. Eu tenho que confessar que eu só fui entender, mas entender mesmo o que é o metaverso. Depois, a conversa com o Clóvis e da vivência que ele proporcionou para a gente no metaverso. Foi só uma espiada, assim como uma olhadinha pela fechadura. E mesmo assim, deu para ver que o bagulho é louco e promissor, pessoal. É isso aí. Para a gente, a dimensão do interesse pelo tema saiu na grande imprensa que a palavra metaverso ficou em segundo lugar na votação da Universidade de Oxford, que elege as palavras do ano. Só de curiosidade, porque eu detesto quando alguém cita um ranking e não diz quem está em primeiro, o termo metaverso ficou atrás apenas de model goblin, que se refere às pessoas que rejeitam ou rejeitaram a ideia de retornar à vida normal no pós-pandemia. A busca pela palavra metaverso quase quadruplicou em 2022. E eu aqui aposto que em 2023 o termo vai ser chat-GPT. Eu acho que vai ser isso, né? E as variações que virão já na sequência, né? Exatamente. A inteligência artificial está com tudo agora. Bom, e eu que adoro um dicionário, fui consultar o meu companheiro diário, o Ruaz, para saber se o vocábulo metaverso já está lá. E não é que está mesmo? O dicionário Ruaz define metaverso como, abre aspas para o Ruaz, espaço de imagens tridimensionais que simulam o ambiente real com o qual os usuários de computadores, internet, jogos eletrônicos, videogames, entre outras coisas, podem interagir assim como entre si. Contextualizando mais um pouco, o termo metaverso foi cunhado pelo escritor Neil Stevenson há 30 anos, quando ele lançou o livro Snow Crash, em 1992. Esse livro ganhou agora uma nova edição pela Aleph. Para quem quiser saber mais, a gente vai deixar links no descritivo deste episódio. Segundo a matéria do Estadão, de 8 de fevereiro, falando sobre os limites do metaverso, a McKinsey levantou que mais de 120 bilhões de dólares, por volta de 620 bilhões de reais, foram investidos em todo o mundo no desenvolvimento de tecnologias para metaverso, isso só nos primeiros cinco meses de 2022. E para entender como as empresas do setor de impressão podem ter aproveito do metaverso, nós conversamos então com o Cláudio Castelho. O Cláudio militou na indústria gráfica por muito tempo, e hoje ele é diretor na Brothers, uma empresa voltada a conteúdo interativo. Ele está lançando um livro sobre metaverso, que tem um capítulo dedicado à indústria de impressão. Bom, gente, agora uma pausa para a mensagem do nosso patrocinador, a Neoband, que está pelo segundo ano consecutivo nos apoiando, e logo em seguida a nossa conversa com o Clóvis Castanho. Somos todos militantes da impressão. Com mais de 40 anos de experiência, a Neoband é uma das maiores referências no segmento de comunicação visual. Contamos com uma equipe de especialistas para a produção de materiais e campanhas de publicidade para pontos de venda dos mais diversos segmentos. Atuamos dentro dos padrões de qualidade e segurança, com equipe ágil no desenvolvimento de seus projetos. Oferecemos soluções para a impressão de grandes formatos, mídia OH, materiais para ponto de venda, vitrinismo, sinalização, envelopamento de frotas e soluções em impressão em soft signage. Acesse o site neoband.com.br e saiba mais. Neoband, para ideias de todos os tamanhos. Clóvis, uma alegria começar esta quarta temporada conversando com você. Muito legal, Tânia. Também estou muito feliz de voltar a falar com você, com a Milton, com grandes amigos aí da indústria gráfica, né? Estava pensando aqui, a gente foi companheiro de tantas coisas, né? Compartilhamos a época da BTG, na época que você era diretor da Xerox e outros projetos, enfim. Temos muita história para contar juntos, não é, senhor Clóvis? Verdade, verdade. Já dá um livro, viu, Hamilton? Você a gente recolhe todos os fatos aí. Impresso. Em livro e impresso. Exatamente, exatamente. Tá, aproveitando esse gancho, Clóvis, eu vou pedir para você situar rapidamente os nossos ouvintes, falando um pouco sobre a tua trajetória, para que o pessoal entenda por que você tem propriedade para falar de metaverso e da indústria da impressão. Legal, Tânia. Bom, eu comecei a minha carreira profissional, né? Estudando na Escola Senai Teobaldo de Nigres, aqui em São Paulo, onde eu também moro hoje. E aí passei bons momentos da minha vida, compartilhando ali e recebendo conhecimentos, né, de grandes mestres, como o próprio Fernando Pini, que depois eu falo um pouquinho mais dele, Jorge Gazul Amir. Ah, se eu for citar todo mundo aqui, eu fico uns 10 minutos aqui tentando lembrar dos nomes. Muita gente muito competente. E ali eu peguei a paixão pelas artes gráficas em geral e tive a oportunidade de, assim que eu me formei, eu fui para o estágio e logo já fui chamado novamente para a escola para uma oportunidade de criar um novo sistema de cores, um pantone brasileiro, pelo próprio Fernando Pini, né? Eu tinha tido um bom relacionamento com os professores, um destaque ali, né, na minha passagem pela escola, ele acabou me chamando e ali eu fiquei de novo por mais quase 10 anos, como professor, como técnico, fui assumindo várias novas posições ali. E desses 10 anos na área de docência, eu realizei algumas coisas bem interessantes. Uma delas foi ajudar na criação da faculdade de artes gráficas, né, um curso superior de artes gráficas, o próprio Senai. Nos últimos quatro anos, a convite do Hamilton, que está aqui conosco, eu assumi a direção técnica da ABTG à época e ali a gente fez muita coisa legal juntos, né? E nesses quatro anos, nós também desenvolvemos uma série de sistemas ali de consultoria para a indústria gráfica e isso me deu bastante exposição ao meio gráfico fora do ambiente acadêmico, educacional. E aí eu acabei dando consultoria para grandes empresas da área e acabei sendo convidado pela Xerox para ir para o Rio de Janeiro e montar a divisão de artes gráficas, né? E passei lá também mais 10 anos da minha vida no Rio de Janeiro, né? Então, só para dar um rápido panorama sobre a minha experiência na área gráfica e, posteriormente, né, nos últimos 10 anos, acho que eu estou ficando velho também, né, quando a gente vai fazendo essa soma toda, nos últimos 10 anos, eu comecei a me envolver muito, Tânia e Hamilton, com a área de experiências imersivas, né? E o que que significam experiências imersivas? A gente tem aí três técnicas, né? Realidade aumentada, realidade virtual e realidade mista. Todas elas são chamadas aí, geralmente, de mixed reality, né? De realidade mixada, né? E eu acabei começando a me valer desse, a me envolver com esse segmento e acabei me apaixonando também. Assim como eu sou apaixonado pelas artes gráficas bidimensionais, hoje eu sou apaixonado pelas artes gráficas tridimensionais. Foi só uma consequência natural aí do meu começo profissional. Na abertura, a gente já falou um pouco, Clóvis, do conceito de metaverso, mas eu quero que você dê a tua visão. Para quem não está familiarizado com o assunto, o que é que é o metaverso? É uma boa pergunta e não tão fácil de responder, né, Tânia? Mas vamos tentar dar alguns paralelos aqui para que as pessoas possam fazer uma conexão entre as coisas. Todo mundo já viu, né? Ou já jogou diretamente, já viu seu filho, seu sobrinho, seu netinho, alguém em algum momento teve contato com videogame, certo? E os videogames hoje, se você prestar atenção, eles são videogames onde você tem um personagem que anda ali em um mundo quase que infinito, né? Tem vários temas distintos, mas em geral são jogos onde você tem o personagenzinho que você está controlando pelo seu joystick ali, pelos seus controladores, e esse bonequinho, ele está andando por um mundinho fazendo diversas coisas, né? Matando lá o dragão, construindo uma casinha, fazendo alguma coisa, né? Dirigindo um carro e por aí vai. Esse conceito dos jogos, agora ele está sendo transferido, né? Quando a gente fala de games, a gente está falando aí de 30 anos de games, né? Desde o Atari para cá. E aí, cada vez mais poderosos, esses games estão permitindo que ao invés da gente controlar um bonequinho, a gente transfira a nossa identidade para esse bonequinho. Ou seja, da mesma maneira que a gente aparece, que a gente coloca as nossas caras aqui quando a gente fala numa reunião virtual, né? Num Zoom, num meeting da vida, agora eu consigo colocar toda a minha consciência, vamos chamar assim, né? A minha voz, a minha aparência, eu transfiro para esse bonequinho e posso andar nesse mundinho virtual. E hoje é possível que eu, você, o Hamilton, né? Todos nós e mais milhares de pessoas entremos numa mesma sala, cada um com o seu bonequinho, e a gente converse lá dentro do jogo, ou dentro daquele mundo virtual. Então, o mundo virtual, ele pode ser rapidamente explicado como é um mundo aberto, né? Ele pode ter características reais, reais realistas, ou pode ser fantasioso, né? Eu posso estar num mundo mágico, ou eu posso estar numa cidade, igual Nova York, igual a São Paulo. E eu consigo controlar o meu personagem, que me representa lá dentro, onde eu consigo falar, né? Com as pessoas, eu consigo escutar os outros bonequinhos que estão lá dentro, representando cada um dos seres humanos que estão por trás daqueles bonecos. Então, a gente tem um grande mundo, perene, ou seja, esse mundo nunca é desligado, diferentemente de um videogame, que eu tiro ele da tomada e apagou, não, esse mundo, quando a gente fala de metaversa, a gente está falando de ambientes que ficam constantemente abertos, né? Com as suas casinhas, com os seus vulcões, seja lá qual for a estrutura dele, e que permite que a gente entre lá, por exemplo, e combine uma reunião lá dentro. Então, a gente poderia estar fazendo essa reunião, ao invés do sistema que a gente está utilizando através de um computador agora, a gente poderia estar utilizando um metaverso, metaverso, para se encontrar e conversar lá dentro, como estamos conversando aqui. Num primeiro momento, pode parecer que isso é só relacionado ao jogo, a um game, a diversão, mas cada vez mais isso está ficando mais sério, e essas ferramentas estão ficando mais e mais fáceis de serem utilizadas, e cada vez mais elas vão ser utilizadas para o nosso cotidiano, para a gente fazer uma reunião, para a gente encontrar os amigos, bater um papo, bater o papo com a nossa família, e também cada vez mais no ambiente profissional, permitindo que profissionais se juntem num ambiente virtual, e lá dentro conversem, interajam, analisem uma máquina, um equipamento, um objeto, seja lá o que for, possível de ser projetado nesse mundo virtual. Então, o metaverso é um ambiente, um grande mundo aberto, perene, onde é possível que os nossos avatares, os nossos personagens, entrem ali e tenham relações ali de conversa, de trabalho, de entretenimento e assim por diante. Clóvis, então, dentro desses conceitos, quer dizer, no fundo, cada um pode criar o seu ambiente ou participar de ambientes criados, quer dizer, você pode ter, de certa maneira, o seu metaverso, e para entrar nele, o que você usa para entrar nele? O joystick, é um link, os óculos, dá uma explicada nisso. Antes de falar como a gente entra no mundo, um ponto bem importante que você acabou tocando, Hamilton, é o seguinte, hoje não existe um metaverso, não existe o metaverso. O que existe hoje são, vamos chamar de miniversos, existem centenas de empresas, na minha última pesquisa aqui, existiam quase 300 empresas criando os seus próprios metaversos. E cada um desses mundos, para que você possa entrar nesse ambiente, você precisa minimamente de um computador ligado na internet ou de um equipamento como um celular, quando a gente fala de computador e celular, hoje é a mesma coisa, ou um equipamento imersivo, como é o caso de um óculos de realidade virtual. Através desses equipamentos, você vai, assim como você entra, sei lá, nesse chat aqui, por exemplo, eu tive que me logar, eu tive que colocar o meu nome, eu tive que colocar as minhas descrições e eu fui convidado por alguém e fui aceito para entrar nessa unidade de três aqui que nós estamos compartilhando nesse momento. É igualzinho no metaverso, você simplesmente vai precisar do seu login, da sua senha e vai entrar ou através do seu computador e celular ou através de um óculos de realidade, seja ela qual for, mista, aumentada ou virtual. O Facebook mudou em função disso, é a meta. acabou gerando um barulhão em cima desse assunto. Mas você entra, eu não sou tão vivido assim no Facebook, eu não vivo isso, mas você já entra no metaverso pelo Facebook? Entra, entra, inclusive logo que ele, o próprio Facebook acabou mudando o nome do guarda-chuva, da companhia maior que engloba todas as, eles têm centenas de companhias debaixo dessa marca, mas a marca principal mudou o nome de Facebook para Meta, justamente por causa desse investimento todo que eles estão fazendo no metaverso. E o objetivo da Meta, como todo grande player como o Google, como a Microsoft, é ser o player, é ser o metaverso. O que eu não acredito que vai acontecer, eu acho que por muito tempo a gente vai ter uma distribuição de miniversos conectados. Mas voltando ao seu ponto, realmente ela mudou o nome e hoje, logo no começo, aliás, para você entrar no ambiente de metaverso da Meta, você tinha que ter uma conta do Facebook obrigatoriamente. Agora eles já quebraram essa necessidade, mas logo no comecinho, nos três, quatro anos atrás, era necessário você ter a conta do Facebook, porque eles queriam dar continuidade no Facebook e agora num outro ambiente imersivo, tridimensional. E no futuro, Clóvis, esses miniversos que você falou, que podem ser milhares de miniversos ou microversos, eles vão se conectar e a gente vai ter um grande metaverso? Essa é a ideia e é nesse sentido que toda a indústria está apontando, Tânia. Por exemplo, hoje, se eu crio o meu avatar, e você já deve, todos os ouvintes aqui devem ter visto algum tipo de avatar em algum momento aí, um bonequinho e tal. Essa representação gráfica de nós mesmos, que a gente acaba configurando, eu quero um chapéuzinho, um óculos, eu quero isso, eu quero aquilo. Muita gente, de maneira até natural, percebe isso como uma coisa muito figura de história em quadrinhos, muito comics. Esses avatares, eles vão cada vez mais representar o nosso aspecto real. Então hoje, já existem óculos de realidade virtual, por exemplo, que eles têm câmeras voltadas para o seu rosto também. Além de ter câmeras para fora, eles têm câmeras para dentro. E aí eu consigo projetar o meu rosto, as minhas expressões, exatamente como eu sou, no meu avatar. Então significa que hoje, hoje, já existe a possibilidade de a gente entrar em alguns mundos se valendo desse sistema de criação de avatar, onde você vai me reconhecer pelo meu aspecto físico, real. Você não vai ver o bonequinho do Clovis lá dentro, você vai ver o Clovis lá dentro. Você vai ver a Tânia lá dentro, você vai ver o Hamilton lá dentro. Obviamente, a gente vai ter possibilidade de fazer uma plástica, dar uma melhorada, tirar a ruga, né? Como não, né? É. Vai ter o Photoshop do metaverso. Mas se você quiser se apresentar exatamente como você é, hoje já é possível fazer isso, ter as nossas representações virtuais iguaizinhas lá dentro do mundo virtual. e aí, voltando ao seu ponto, se esses metaversos vão se juntar, eu vou dar o exemplo do avatar. Hoje, quando você cria o seu avatar com a sua roupinha, com o seu chapéuzinho, com o seu sapatinho lá, você tem todo um trabalho de criar aquele personagem que você acha que te representa, que você gosta. Hoje já é possível você compartilhar esse avatar em diversos metaversos diferentes. Ou seja, já estão sendo criados padrões, standards, assim como a gente tem a ISO Internacional, como a gente tem aí vários padrões já estabelecidos na indústria gráfica, estão se estabelecendo também padrões de comunicação entre os metaversos. Então, isso vai permitir que eu ligue o metaverso, por exemplo, da meta, amanhã ao metaverso da Microsoft e assim por diante. Então, a gente vai conseguir andar por esses distintos mundos, né? Com o nosso personagem único, sem ter que criar um personagem para cada mundo diferente. Bom, Cláudio, as coisas vão avançando, né? Eu estava lendo esses dias que no último Fórum Mundial de Davos, né? Muito se falou do metaverso industrial, já dando uma preparação no sentido dessa aplicação que é uma integração física e digital de pessoas e produções, né? E é uma integração entre elas. Isso já está sendo discutido nesse nível, porque a coisa está avançando. Como é que você vê isso? A área industrial, Hamilton, é uma das primeiras a adotar esse tipo de tecnologia e já faz um bom tempo. Por quê? Porque esse tipo de tecnologia, quando a gente fala de metaverso, é muito mais do que simplesmente eu colocar um óculos de realidade virtual e andar num mundo que eu saio do mundo real. Hoje eu tenho óculos iguais ao que a gente está usando aqui, né? Nesse momento. Um óculos comum, pelo menos no aspecto, né? Que me permite ver hologramas flutuando na minha frente. E hoje já existem óculos voltados para a área industrial que tem lá um monte de certificações. Eles são a prova de explosão, a prova de água, a prova de uma série de coisas, né? Ou seja, eles são óculos especiais habilitados para você entrar, por exemplo, numa área de alto risco de explosão, porque tem muito solvente, né? Tem algum químico ali que pode reagir com um celular, por exemplo, ele faria explodir aquele ambiente. Esses óculos já são desenhados para não emitir nenhum tipo de faísca, Nenhum tipo de risco ali para o operador. E esse operador, com esse óculos na cabeça, ele olha para uma máquina e ele vê toda a orientação que estava lá no manual em papel, por exemplo. Hoje, o passo a passo de operação da máquina, ele pode estar flutuando em cima da máquina, mostrando, olha, para ligar essa máquina, aperte esse botão aqui e aí tem um holograma flutuando naquele botão. A gente viu isso na Expo Print, né, Milton? Exatamente. É, tinha uma apresentação de realidade virtual da HP nesse sentido para manutenção. Como eu citei a Xerox, uma das novas divisões de negócio da Xerox é justamente suporte aos equipamentos, ou seja, serviço através de realidade aumentada. Então, o dono da máquina, né, ou o operador, o técnico que está lá no campo, ele bota um óculos, ele olha para a máquina e a máquina mostra para ele, olha, tem papel atolado aqui, troca essa peça porque ela já venceu, troca esse cartucho porque ele já está no final e assim por diante. Então, voltando ao ponto, por que que a área industrial vai ser provavelmente a primeira a realmente adotar esse tipo de tecnologia? Porque você aumenta a produtividade e diminui os tempos de operação e, consequentemente, os custos. Então, você evita desastres, por exemplo, provendo o profissional com aquele tipo de óculos, fazendo com que ele realize uma sequência, por exemplo, de ligar ou desligar uma máquina sem causar um acidente. Então, esse valor já foi percebido pela indústria, principalmente pela indústria mais pesada, óleo e gás, mineração, essas empresas de alto risco, todas elas já têm com mais ou menos intensidade utilizado esse tipo de solução. Eu mesmo implementei uma solução gigantesca de realidade mista para a Petrobras aqui no Brasil e hoje eles já, a gente já tem aqui no nosso território uma empresa do porte da Petrobras utilizando lá óculos especiais para operar determinadas máquinas, inclusive lá no meio do oceano sem conexão com a internet, para você ter uma ideia. Continuando nessa linha então de indústria, o que é que o metaverso tem a ver com a indústria da impressão? Conta para a gente qual é a conexão. O metaverso, Tânia, de novo, eu vou voltar ao primeiro ponto, muito importante para os ouvintes aqui, não confundam o metaverso como colocar um óculos em realidade virtual e entrar num jogo. Primeiro paradigma que precisa ser quebrado. Imagine que você vai colocar um óculos especial e você vai fazer o seu trabalho. Então, o primeiro ponto é, essas tecnologias hoje já são úteis para você aumentar a sua produtividade e fazer coisas de maneiras diferentes, mais rapidamente e melhor em vários segmentos. Isso oposto, quando a gente fala de indústria gráfica, a gente pode pensar em várias frentes, que são comuns a todas as indústrias, não só a área gráfica. Uma enorme oportunidade que está aí na mesa, por exemplo, é a utilização desse tipo de equipamento para uma coisa que a gente já falou, que é manutenção. Então, hoje eu boto um óculos e eu possibilito que um especialista lá do outro lado do mundo veja o que eu estou vendo e me conduza para consertar aquela máquina. Então, não precisa que um especialista pegue um avião, venha lá da Europa para o Brasil para resolver um problema técnico. Não, hoje eu posso colocar um óculos aqui e ele vai em tempo real me guiando, vendo o que eu estou fazendo e me orientando como eu posso resolver aquele problema. Então, essa é a primeira conexão com a indústria gráfica. Segunda conexão com a indústria gráfica é o uso desse tipo de tecnologia para treinamento. Então, vamos citar um exemplo aqui. Eu quero treinar novos profissionais, novos alunos do Senai lá numa unidade do Senai lá no Nordeste, por exemplo. Só que aquela unidade do Nordeste, por uma série de motivos, ela não tem uma offset quatro cores disponíveis para treinar os alunos. O que ela pode fazer? Ela pode fazer esse treinamento virtualmente através de realidade virtual. Então, o operador, ele opera uma máquina offset, só que ao invés de fisicamente, virtualmente. Essa é outra utilidade. Aí, muita gente, quando eu falo isso, levanta a mão e fala, ah, mas não é a mesma coisa. O cara treinado em offset sem ter a máquina, só virtualmente, ele não vai aprender tão bem. Aí, eu sempre retribuo com a seguinte pergunta. Um piloto de avião, como é que ele aprende a pilotar um avião? É verdade. O simulador. que eu tinha pensado nisso. Há décadas, a indústria, né, vinculada aí aos voos, ela se vale desse tipo de tecnologia para treinar a gente. E é obrigatório treinar num simulador. A mesma coisa pode se aplicar e já é. Aliás, você tem simuladores gráficos, né? Exatamente. Se você lembrar, surgiram vários isso aí. Só que você está falando de um nível mais avançado que ele tem uma interação maior. Exatamente. Exatamente. Então, isso tudo é possível. Então, a gente está falando de uma operação guiada ou uma assistência remota através desse tipo de tecnologia. Treinamento de pessoas, seja lá qual for o tema da indústria gráfica, é possível se fazer através de realidade virtual. E, finalmente, a gente fala de um dos tipos de tecnologia, como eu falei no começo, a gente tem realidade virtual, onde você sai do mundo real. Você tem a realidade mista que é utilizada, por exemplo, nessas aplicações de fábrica, onde eu boto um óculos e vejo lá os hologramas, eu vejo uma reprodução de uma máquina ao lado da máquina real para eu ver como é que eu desmonto ela e assim por diante. E, finalmente, a gente tem a realidade aumentada, que a maioria das pessoas já experimentou de alguma maneira. Por exemplo, já devem ter tido algum tipo de experiência lá numa campanha de Natal ou de Páscoa, onde aquela marca falou para você, ó, baixa esse aplicativo no seu celular, aponte para essa embalagem e vejo o coelhinho da Páscoa ou vejo o Papai Noel em cima do Panetone. Isso todo mundo já viu, certo? Sim. E sucrilhos, caixa de sucrilhos. Sucrilhos, joguem um joguinho aqui de basquete, apontando o seu celular para o verso da caixa de sucrilhos. Olha só que bacana, muita e muita gente adora esse tipo de coisa. Pegar o seu celular, apontar para alguma coisa, e essa alguma coisa é um impresso e realizar alguma tarefa legal, ter uma experiência diferente. Então, a realidade aumentada é a grande conexão nesse exato momento mais evidente para os produtos gráficos. E aí se destacam principalmente três produtos gráficos, né? Dois muito objetivos e um mais amplo. O primeiro deles são os livros, que você pode colocar a realidade aumentada sobre o livro, e a gente volta a falar na sequência sobre eles. As embalagens, que você pode agregar N informações em cima de uma embalagem impressa. E, finalmente, o que eu jogo num guarda-chuva mais amplo, os impressos comerciais em geral, que dá para você colocar um monte de coisa legal e que vai gerar valor para o dono daquele impresso, para quem comprou aquele impresso junto à gráfica. A realidade aumentada não é exatamente nova, a gente já tem aplicações, agora com o metaverso ela se amplia, é isso, ela aumenta mais, a realidade aumenta mais. Como a gente falou, o metaverso, ele, na verdade, é uma conjunção de tecnologias, né? Então, as tecnologias de novos óculos, seja de realidade virtual, seja de realidade mista, de realidade aumentada, novos processadores, o aumento da capacidade de transmissão de dados, tudo isso está se juntando para criar esse conceito chamado metaverso, que tanto pode ser uma imersão no mundo, como pode ser em tempo real eu estar vendo um holograma flutuando na minha frente. Então, quando a gente fala de metaverso, qual é o caminho que toda essa evolução tecnológica está mostrando de maneira assim, mais forte, vamos dizer? É que, na verdade, o metaverso não vai ser algo onde você vai ficar mergulhado no mundo, o metaverso vai ser o uso de informações holográficas flutuando na nossa frente o tempo todo em todos os lugares. Por quê? Porque esses novos óculos e realidade aumentada, por exemplo, eles estão cada vez mais com cara de óculos mesmo. Então, você não vai estar com um trambolho tapando a sua visão no seu rosto, você vai estar com o seu óculos normal e esse óculos tende a eliminar o uso do seu celular. Hoje, já existem óculos que eliminam a necessidade das tarefas simples no celular, como, por exemplo, ver a sua agenda, atender um telefone, ver lá qual é o seu compromisso e assim por diante. O próximo passo é que esses óculos vão ficando cada vez mais poderosos a ponto de você ter um óculos pequenininho, compacto, não causa estranhamento em ninguém, você não fica com cara de maluco ali na rua e com isso você vai conseguir interagir com os conteúdos o tempo todo. Então, imagina você entrando no supermercado, pegando uma embalagem, olhando para ela e automaticamente ela popando ali virtualmente todas as informações de receitas, do artista que está promovendo aquilo, indicando que você compre um outro produto para combinar com aquele para fazer lá um prato especial. isso já é possível ser feito hoje, só que a indústria gráfica principalmente continua com muito medo de se envolver com isso e no meu humilde ponto de vista sem motivo para isso, porque ela tem competência para criar essas experiências e não deixar para alguma outra área industrial, seja as agências de publicidade, sejam novas empresas de tecnologia, fazerem isso por ela. ela pode fazer isso e pode ganhar dinheiro com isso, porque eu costumo dizer, hoje é mais fácil você criar uma experiência de realidade aumentada, Tânia e Hamilton, do que retocar uma imagem no Photoshop, é muito mais fácil. E a indústria gráfica vai me dizer que não tem competência para operar um Photoshop, ela sempre foi o máximo da competência. Vamos voltar um pouquinho ainda ao produto físico lá, então você estava falando sobre a parte editorial, e vamos falar de um livro, vamos falar de um livro didático, então você tem lá o livro didático e aí você tem algum elemento que vai te levar para o mundo virtual, eu estou lá estudando, estou lendo alguma coisa, tenho uma dúvida e a partir dali eu consigo, por exemplo, ver o professor detalhando um determinado tema para mim. Isso é viável economicamente? Número um, por conta de quem está na ponta com o livro na mão, que é o leitor. Como é que ele hoje vai ver essa realidade aumentada? Com algo que 100% dos brasileiros têm na mão, que é um telefone celular simples. Então, aqui já não existe mais a restrição de um óculos especial, não, você precisa do seu celular, só isso, você aponta para aquela página e vai aparecer aquele conteúdo virtual em realidade aumentada para você. Que conteúdo pode ser esse, Tânia? Absolutamente qualquer coisa, pode ser um vídeo, pode ser um objeto 3D, pode ser qualquer coisa, um texto, um link para um site, pode ser um montão de coisas. Mas eu vou dar um exemplo muito clássico do livro. Você pega lá um livro de anatomia e vê o corpo humano, perfeito? Você vê o corpo humano ali de cima a baixo, sem a pele, com todos os músculos, os ossos e assim por diante. Ao estudar através de um meio como o livro, que é altamente eficiente, porque é barato, é fácil ser utilizado, é gostoso ser utilizado, muitas vezes a gente não leva em consideração que o ser humano está acostumado a ver objetos tridimensionalmente. Quando a gente olha para a página do livro, eu estou vendo aquilo bidimensionalmente, a representação do corpo humano sem profundidade, sem a terceira dimensão que seria a profundidade. O que é possível fazer? Eu tenho que imaginar aquela profundidade, o meu cérebro está processando aquilo. Então, o livro já é benéfico benéfico para a gente, porque faz a gente pensar mais, né? Legal. Mas muita gente não tem essa facilidade, não consegue projetar, e aí você volta para as suas aulas de desenho técnico, quando você tinha que fazer a vista frontal, lateral, muita gente, puxa, tinha desespero daquilo, porque não conseguia imaginar a tridimensionalidade. Ao apontar o meu celular para aquela página, imagine que o corpo humano aparece ali em 3D, para eu analisar. O aprendizado é muito mais efetivo, nesse caso. Ou seja, você aumentou a efetividade do livro impresso através da agregação da realidade aumentada. Em termos de negócio, o que isso significa? Esse livro é melhor, meu amigo, do que o livro do meu concorrente. Então, aí já tem o primeiro argumento de agregação de valor e como a indústria gráfica pode vender de maneira diferente os seus diferentes produtos editoriais agregando diferentes valores através da realidade aumentada. Mas já tem gente criando esse tipo de conteúdo? Porque uma coisa é a gráfica poder fazer isso e você ter a tecnologia que possibilite. A outra coisa é você ter gente criando esse tipo de conteúdo para que ele seja agregado ao livro. Existe isso? Hoje, no Brasil? No último censo feito aqui no Brasil, hoje existem mais de 100 empresas, nenhuma gráfica, infelizmente, envolvidas com o mercado de conteúdo tridimensional. Seja industrial, seja para entretenimento, para game, seja para o que for. Tem mais de 100 empresas, tem 100 empresas aqui, pelo menos no Brasil, trabalhando com isso. E como eu disse, nenhuma indústria gráfica ainda. Está aí uma oportunidade na mesa que pouca gente está levando em consideração. Então, tem gente criando? Tem. Aqui no Brasil, pelo menos 100 empresas estão trabalhando com isso o dia todo. Se a gente expandir isso, por exemplo, na área de embalagens, então, isso vem a ficar mais, a gente vai chamar de divertido. Uma das coisas que se projeta para embalagens é a interatividade da embalagem com quem vai comprar e até para saber como ele usa a própria embalagem, como é que ele se relaciona com o produto. Nesse caso, a coleta de dados no ponto de venda amplia ainda mais essa interação, não é isso? E, na verdade, você pode gerar campanhas quase que personalizadas. Há algo assim ou não? Um pouquinho antes da pandemia, a grande rede de supermercadistas aqui encomendou para que a gente criasse uma campanha com realidade aumentada para o aniversário da rede. Como é que funcionava isso? À época, você imagina, antes da pandemia é um século atrás já, em termos de tecnologia. O usuário, ele tinha que baixar um aplicativo novo, atualizar o aplicativo dele, o aplicativo que todo mundo tem hoje, que toda dona de casa tem, de pontuação, de relacionamento com a marca, que você vai acumulando pontos e depois você troca por algum benefício. E a gente incorporou nesse aplicativo a função de realidade aumentada. Então, o usuário, ele entrava no supermercado e ele via lá nas gôndolas, em toda a decoração do PDV, aquela campanha chamada da campanha, falando para ele, olha, atualize o seu aplicativo, aponte para onde você encontrar esses balões aqui e encontre descontos fantásticos para o aniversário aqui da nossa rede. E aí, o usuário atualizava rapidamente o celular dele, apontava ali para um obler ou para um pôster ou para uma testeira de gôndola e automaticamente apareciam balões em realidade virtual, em realidade aumentada, flutuando, e aí vinha escrito embaixo, olha, clique no balão dourado, estore ele para ver a sua oferta. E aí, o usuário, ele estourava aquele balãozinho e imediatamente aparecia um card falando para ele, olha, compre agora o sorvete com 30% de desconto se você passar no caixa nos próximos 40 minutos. Só que, aquela oferta, Milton, do sorvete não era a única oferta. Na verdade, existiam centenas de ofertas que eram apresentadas para o usuário de acordo com uma série de critérios que a área de marketing tinha definido para o software apresentar. Ou seja, onde esse usuário está? Ele está na zona sul ou está na zona leste? Na zona sul eu vou colocar um conjunto de ofertas e na zona leste eu vou colocar outro. Ele está comprando à noite ou durante o dia? Isso modificava também a oferta que iria aparecer ali. E a gente fez uma vinculação até com a temperatura do local. A gente cruzou com o clima a tempo eu sabia onde aquele usuário estava acionando a realidade aumentada e eu sabia que estava acima de 30 graus. Então eu oferecia sorvete. Para um momento onde a temperatura estava abaixo de 15 eu oferecia sopa, por exemplo. Então é totalmente possível não só personalizar, customizar o conteúdo que vai ser apresentado para o usuário como também gerar o que existe de mais valioso para as áreas de marketing que são informações dos usuários que estão clicando, que estão agindo com aquele software. Então o supermercadista, o área de marketing, ele via em tempo real todas as bolinhas aparecendo no mapa do Brasil mostrando para ele olha, tem mais uma pessoa clicando aqui, 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 aqui. Parecia vírus assim, Pi, 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 pi. E ele conseguia analisar essas informações em tempo real e ir mudando as ofertas de acordo com a receptividade, né? Ah, isso aqui deu mais certo? Ah, aí você põe inteligência artificial no meio disso, então, aí você ficou com marketing completamente. Não precisa nem de gente para fazer. o que eu ia falar, porque agora eu vi a vantagem, agora eu vi vantagem, Clóvis, porque a realidade aumentada, tudo bem, a gente está falando de um outro nível de realidade aumentada, mas a gente vem convivendo com isso já há algum tempo e isso não tem gerado uma demanda, pelo menos, até onde eu sei, uma demanda realmente muito maior. Agora, eu acho que você chegar para um cliente, você chegar, eu sou uma gráfica, eu chegar para o meu cliente e falar que a partir daí ele vai ter uma coleta de dados muito maior, muito mais precisa, que vai fazer com que ele ajuste a sua campanha em segundos, aí eu acho que isso pode fazer realmente uma grande diferença e voltando para aquela história da demanda e gerar uma demanda, então a gráfica conseguir gerar demanda no cliente dele para que ele faça, para que ele entre e trilhe esse caminho, eu acho isso, eu acho que essa coisa dos dados, você aprimorar esses dados, identificar assim pontualmente, online ali, diretamente, quem está comprando, eu acho uma coisa fantástica. E você bateu no ponto essencial dessa discussão, o uso da realidade aumentada sobre os produtos gráficos, ele muda o jogo para o gráfico, por quê? Hoje o gráfico ele conversa sempre com a área de compras, certo? das grandes empresas e entra naqueles leilões que jogam a margem lá para baixo. Esse tipo de discussão sai da área de compras e volta a colocar o gráfico na frente do marketing, é onde tem dinheiro, é onde tem interesse, é onde existe a possibilidade de você fechar um negócio de campanhas recorrentes utilizando essa mesma técnica. Então existe uma oportunidade de ouro para as gráficas que adquirirem essa inteligência de mudar o seu papel de ser vista como uma provedora de um serviço que é visto só como custo para uma posição estratégica, assim como as áreas eletrônicas, de marketing direto e tudo mais, de e-commerce são vistas. A gente volta para esse jogo, eu transformo o produto gráfico, a embalagem, o Obler, o PDV, eu transformo esses elementos impressos num gerador de dado para o cara do marketing novamente. eu junto o físico com o digital utilizando aquela máxima do FIGITAL. E só para reforçar essa mensagem, Tânia, essa é a grande diferença, eu sempre brinco com as pessoas quando vou dar exemplo do valor que se agrega com realidade aumentada. Se você utilizar só para colocar o Papai Noel em cima da caixa do Panetone, isso não agrega valor nenhum. É engraçadinho, bonitinho, para o cara usar dois minutos e apagar lá do celular dele. Agora, se você coloca em cima desse Panetone receitas, dicas, sei lá, jogos e assim por diante, opa, aqui é diferente. E você entrega esses dados todos do que está sendo consumido por aquele usuário para o cara de marketing, aí você voltou realmente a ser uma empresa competitiva nesse mundo que é quase que exclusivamente digital hoje. e a gráfica tem que ter mesmo outra cabeça, tá certo? Aquela velha história dos serviços além da impressão e tem que estar voltado para isso. Absolutamente. É isso, Tama? Absolutamente. Agora, eu tenho uma gráfica e eu estou ouvindo aqui o Andas Impressas e eu me interessei pelo assunto. Eu quero mostrar para um possível cliente que existe esse caminho, que esse caminho é possível e que esse caminho é possível hoje. Por onde começar? Quando eu vou falar com a área gráfica, é muito evidente a desconexão que o gráfico tem desse universo todo digital, dessas possibilidades todas. ou seja, existe um gap de conhecimento gigantesco. Então, o primeiro passo é chame um especialista, sente com uma empresa que já está fazendo isso que é o caminho mais rápido, chame um cara de responsabilidade que você confie e sente com ele e converse. E peça para ele te mostrar exemplo. Tudo que a gente está falando aqui pelo Ondas Impressas, obviamente, a gente está tentando passar a sensação que o usuário tem, mas é impossível mostrar realmente o que é ali a percepção sensorial que você tem ao ver o Papai Noel se mexendo ou ver o balão explodindo e aparecendo lá a oferta e assim por diante. Então, colocar a mão nisso, entender tudo que está envolvido nesse processo técnico é o primeiro passo fundamental. Então, conhecer um pouco mais. E para isso, a gente está aqui falando, eu estou aqui à total disposição, o Hamilton também é um especialista enorme nesse tema, tem várias outras pessoas aí, como eu disse, mais de 100 empresas no mercado que estão prestando esse tipo de informação para a indústria. Ponto um. Ponto dois é avalie economicamente. Ah, a gente não chegou e nem vai dar tempo da gente falar aqui sobre os aspectos de custo disso, mas hoje eu posso garantir para você, número um, que é economicamente viável e é lucrativo para quem está oferecendo serviço e para o cliente também, te garanto isso. Mas é necessário que o empresário ele também mergulhe nisso, analise, poxa, onde está o dinheiro? Como é que eu ganho dinheiro nisso? Eu ganho dinheiro igualzinho eu estou ganhando com o meu impresso? Eu entrego um caderno, eu cobro um caderno? Eu entrego um livro, eu cobro um livro? Não, aqui você pode ganhar de um monte de outras maneiras, de maneira recorrente. Em cima daquela mesma embalagem, você pode ganhar dinheiro ali por meses, com o mesmo aplicativo, com a mesma solução que você implementou, com a mesma campanha que você criou. E finalmente, o terceiro passo, você me perguntou, o primeiro, eu já estou te dando o terceiro aqui, é realmente se absorver esse conhecimento, essa capacidade produtiva no seu fluxo de operações. E para isso, ele vai ter que contratar gente qualificada, especialistas que sejam capazes de criar essas campanhas e criar esses objetos tridimensionais, que sejam capazes de fazer essa conexão toda com a área de marketing dos clientes. ou fazer parcerias para isso. Exatamente, um caminho também é via parcerias, perfeitamente. Perfeito, Clóvis, ótimo, o papo foi uma delícia, a gente poderia conversar muito mais aqui sobre metaverso e o universo da impressão, mas eu acho que deu para fazer uma degustação muito boa. Obrigada por você estar aqui com a gente, foi um papo ótimo. Eu que agradeço pela oportunidade e pela atenção de vocês. Super feliz de poder contribuir um pouquinho, quase nada, mas compartilhando as visões e oportunidades que os nossos queridos amigos gráficos ainda têm sobre a mesa e com as quais eles podem dar uma melhorada no seu negócio de maneira efetiva. Legal, Clóvis, muito bom, cara, foi sempre bom te ouvir, meu amigo, um grande abraço para você. É isso, pessoal, Ondas Impressas precisa muito do seu apoio para continuar crescendo. Quer nos ajudar? Compartilhe esse episódio, vai lá, não requer prática, tampouco habilidade. Aproveita para seguir o podcast no seu tocador favorito, dar cinco estrelas para o programa e falar da gente para as amigas e para os colegas. Bora aumentar a comunidade de militantes da impressão. Valeu, gente, abraço a todos, beijo, Tânia. Beijo, Hamilton, valeu, gente, grande beijo para todos.